Boa tarde meus amigos do canal Verde Já, minhas amigas. A gente vai dar continuidade ao vídeo sobre aves caipiras da parte 2. Então fizemos o último vídeo sobre a parte introdutória e hoje a gente conclui falando diferentes temas aqui para conclusão dessa nossa temática. Então a gente vai ver no nosso vídeo de hoje o custeio que a gente vai ter para a criação de pelo menos 100 aves, um plantel de 100 galinhas, postura, rações alternativas que a gente vai lançar a mão para baratear os custos, o custeio de uma ração de postura, estimativa de receita, o dinheiro que a gente pode ganhar nesse sistema de criação, as rações comerciais que existem que a gente pode fazer na própria propriedade, como buscar alimentos alternativos para baratear os custos dessa ração, as plantas mais indicadas medicinais para avicultura, que a gente chama de fitoterapia, o manejo sanitário compreendendo a parte de higiene e de vacinas, viabilidade econômica do projeto, vocês vão ver que é rentável realmente, desde que a gente sabe o que está fazendo, o mercado e a comercialização de ovos e também de frangos, de corte, a classificação entra nessa parte também. A gente vai trabalhar também a organização dessa produção e as considerações finais ou as recomendações para quem quer começar ou melhorar o seu planteio. Mas antes de dar início a esse conteúdo, a gente recomenda vocês conhecerem o nosso canal, para quem não conhece ainda, né? Então, a gente mostrou aqui o Criação de Galinhas Caipiras da parte 1, já está lá. Então, vai ter mais de 60 vídeos hoje de agroecologia, produção orgânica, de agrohomeopatia. Então, se vocês gostarem, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem e vamos prestigiar o nosso canal, botar para frente essas informações. Então, começando aqui com as rações alternativas, que eram feitas na Fazenda Mocó, uma estação experimental, que a gente fazia muita formação de agricultores, aqui na IBDA, antiga IBDA, aquela empresa que existia aqui de Ciência Técnica e Ciência Rural na Bahia e hoje ela foi extinta, mas foi criada outra empresa chamada Bahia Terra. Então, por exemplo, a gente tem aqui o milho moído, fará de soja, núcleo de crescimento, núcleo de postura e aqui já a contribuição de matéria da própria propriedade, que é o feno de leucena e a rasta da mandioca. Então, para que as quantidades, se a gente quiser dar para a ração inicial ou de crescimento, é praticamente as mesmas quantitativas. Então, a gente dá aqui 68,5 kg de milho moído. Se a gente tiver a produção do milho na própria propriedade, vai baratear bastante esses custos. Esse milho hoje, para a gente ter uma ideia, aqui em Feliz Santana, está custando hoje em torno de R$2,50 um quilo. Está muito caro criar galinha com milho caro de recitar. Mas se a gente produzir na propriedade, já fica mais econômico. Inclusive, na propriedade, você pode produzir o milho crioulo, um milho que não é transgênico, porque todo esse milho e soja que é vendido no mercado hoje está todo transgênico já. E isso significa o quê? Que não é um milho sadio, que não é um milho natural, crioulo. É um milho que recebe muita dolo químico, tem herbicida, do veneno. Isso não é muito legal para a saúde reprodutiva dos animais e até para a vida útil dos animais. Bom, já na galinha de postura, a gente diminui mais o teor de proteína, proteína bruta. Então, já diminui um pouco a quantidade de milho aqui, diminui um pouco o fará de soja. Já não precisa mais do núcleo de crescimento, que o nome está dizendo, aquele de crescimento, os pitinhos estavam crescendo, inicialmente, e a parte de crescimento. Já o núcleo de postura, já é próprio justamente para as árvores que já estão em postura. E tem aqui o feno de leucena, que você pode dar uma maior quantidade na início do crescimento e na fase de crescimento. E a raspa da mandioca, que você pode produzir também na propriedade, a gente pode manter essa quantidade e aumentar quando as árvores já estiverem na postura. Certo? Então, aqui é para vocês terem só uma ideia, aqui festa 100 quilos, 100 quilos e 100 quilos. Ração de crescimento, ração de postura. Mas a gente vai ver como buscar alternativas para sair disso aí. Num plantel de 100 aves de postura, nós estamos falando aqui de galinha caipira de postura, são de ovos. Então, você vai precisar de adquirir aqui esses insumos, que a gente chama de materiais. E aqui entra também um monte de obra que é do próprio agricultor, agricultora ou seus filhos. Então, deu aqui praticamente 5 mil reais. Os insumos que você vai precisar, os materiais que você precisar adquirir e depois a gente vai bater aqui nas receitas. E a mundial da agricultor fica na faixa que vem de 1.200 reais. Claro que esses preços estão defasados. Esse material que foi de um trabalho que a gente fazia aqui nas capacitações já tem um bom tempo já. Mas o importante é que você vai ver o custo e a receita também, mesmo um pouco desatualizada. Mas vocês vão ver que foi na própria época e vocês vão ver a viabilidade desse projeto aí. Então, o custo da ração de postura, e já a ração de postura, as galera que já estão produzindo ovos, então você vai ter aqui, ó, faré de soja, 23 quilos, milho moído, 60 quilos, ó, aqui vai entrar a faré de mandioca, a faré de leuceno, que pode ser produzido na própria propriedade, o calcário e o calcídeo e o núcleo, como a gente já falou, né? Então, deu na época 78 reais de pôr, quase 78, 79 reais. Isso significava o quê? Que dava um custo de praticamente 80 centavos o quilo da ração. Você produzindo a propriedade, fica mais barato que se comprar no comércio, né? Então, depois vocês podem tirar um print aí e salvar essas formulações aí. Vamos lá ver a receita que desse a criação de 100 aves de postura. Então, as galinhas já estão em postura, então a receita a dia, são 6,25 dúzias por dia, ou seja, praticamente considerando que 75% das aves em postura, não vai garantir que 100%, todas as aves estão dando ovos todo dia, botou que 75%, 75 ovos por dia. Na época, a dúzia dava 4 reais, vezes 6,25 dava uma receita diária de 25 reais. Receita de toda a postura dá 25 reais vezes 420 dias. Por que 420 dias? Porque são basicamente 14 meses que essas galinhas estão em postura. que a partir daí, começa a diminuir a produção de ovos. E as galinhas estão ficando mais velhas, diminui a conversão alimentar, porque ela come e nem sempre representa a produção de ovos. Então, a partir de 14 meses, a gente já está descartando esse plantel para começar um novo plantel. Você pode até fazer um escalonamento, não deixar de ter aves produzindo ovos, para não parar a produção de ovos. Então, a receita nessa postura toda aqui, de 14 meses, deu isso aqui, 10.500. Com mais a produção de ovos e mais o descarto das matrizes, porque as galinhas mais velhas vão ser vendidas. Na época, estava o preço de 10 reais. Hoje, está na faixa de 35 reais um quilo de galinha viva. Mas, assim, na feira, você encontra até de 40, 50 reais uma galinha adulta. Então, deu aqui na época, mil reais. Então, significa o quê? Que você tem uma receita bruta total nesse período de 14 meses de 10.500 de ovos e de mil reais vendendo as aves e as amazéreas. 11.500. A receita líquida, você vai tirar desses 11.500, aquela despesa que você teve para comprar os pintos, a ração, os medicamentos, como eu falei, os materiais. Então, você vai ter agora 6.585% de lucro, o que dá, dividido por 19 meses, uma receita de 346,57 centavos. Isso, na época, a gente correspondia a um salário mínimo. Então, ele botou com 100 aves em produção, em postura, ele garantia um salário mínimo por mês. Então, nada mal, né? Mas, é bom chamar a atenção que esse valor que está de muito tempo atrás, mas é um bom complemento de renda, né? Para você ter essa criação de aves para melhorar a renda da propriedade. Se você diminuísse os custos ou vendessem a dúzia de ovos acrescendo 50 centavos, você já aumentava aqui quase 72 reais nessa renda mensal aqui. Então, você ia chegar aqui a quase 120, praticamente, reais por mês, mais do que o salário mínimo. E não foi considerada essa receita aqui também mensal o valor da cama das galinhas, porque essa cama de frango de corte ou das galinhas de postura tem um valor comercial também vendido como adubo. Excelente adubo, inclusive adubo orgânico. Mas você tem que considerar também esse quiche para galinhas caipiras, aqui no caso para 25 aves. Você precisa fazer não só comprar aquelas materiais que eu já falei, mas é bom que se coloque também aqui o preço do galinheiro. Então, você vai precisar de estacas de tela, de arame, de tênis, peças de madeira, grampo, para construir o galinheiro, não somente o material. Então, é bom que a gente não esqueça que a gente pode inclusive produzir um galinheiro, fazer um galinheiro mais rústico, para baratear mais esses custos também. A gente pode também fazer as rações na própria propriedade. Então, por exemplo, aqui tem o feno de leucena feito na própria propriedade, o núcleo, você pode comprar os ingredientes e fazer na própria propriedade. Aqui você tem o calcário calcístico, é barato isso aqui. Você tem aqui a rastra da mandioca, pode produzir na própria propriedade. Aí vem o milho, vem aí a faré de soja, a faré de soja você tem que comprar, mesmo que é difícil você produzir na própria região, você tem que extrair o óleo para ficar o bagaço, que é o farelo. Mas o milho você pode produzir na propriedade. Então, tem muita coisa que você pode baratear os custos fazendo isso na propriedade. E tem uma cesta que eu quero chamar a atenção para vocês. Os materiais de pequenas quantidades, por exemplo, o calcário calcístico, o núcleo, a feno de leucena, a rastra da mandioca, esses pequenos com pequenos tem que misturar primeiro eles, para depois misturar em grandes quantidades. Eu não posso pegar, por exemplo, 60 ou 80 quilos de faré de soja ou milho e misturar já com 2 quilos de calcário calcístico porque não fica bem misturado. Então, mistura primeiro o que é pequeno com pequeno para depois ir aumentando as quantidades aqui para ficar bem homogênea essa mistura aqui. Deu para entender, né? Alimentação alternativa para as aves. Primeiro, elas não vão ser criadas apenas em gaiolas, como a gente vê, aquele criatório que a gente chama de cativeiro, de escravidão, que as galinhas ficam tudo engaioladas. Ali é aquele pessoal da granja, né? O galinha é uma criação industrial de grandes escalas. Ali, na verdade, são aquelas granjas de frango de granja ou galinha de granja, né? Aqui, no caso, como é uma galinha caipira, ele tem acesso também a pastagens. Então, a gente chama esse sistema de semi-intensivo. Então, nós vamos receber praticamente o dia todo no pasto, pastejando lá, comendo capim, comendo ervas, comendo plantas medicinais e tal, tomando sol, vocês vão ver deixando as fotografias aí. Alimentos alternativos. Então, eles podem se alimentar de minhocas, de insetos, de larvas, de guandu, que aqui na Bahia a gente chama de andu ou andives, né? Leucena, que a gente pode produzir na própria propriedade. Alfafa, excelente forragem para os animais, que serve para a galinha também. Tem também o rami, excelente fonte de proteína, tanto verde como fenado e feno. Tem o confreio, que é um planta medicinal também. Restos de culturas, material proveniente de hortas, ração balanceada tem que ter realmente, porque tem um detalhe que tem que se chamar atenção. A gente não pode substituir esses grãos aqui da ração balanceada totalmente por leguminosas ou plantas, mesmo que sejam ricas em proteína. Por quê? Porque as galinhas, as aves, elas não são ruminantes. Então, elas não são como a vaca, o boi, a cabra, a ovelha, não são ruminantes. Elas têm um rumo bem mais acanhado, vamos dizer assim. Então, ela aproveita melhor quando é uma ração de grãos. Mas, claro que isso aqui vai contribuir bastante também para você reduzir seus custos. Então, desse alimento alternativo, você vai ver agora em fotografias. Então, por exemplo, aqui está a melancia, aqui está a abóbora, aqui está a leucena, aqui está a andioca. Então, você pode começar a introduzir isso aqui também na ração dos animais para o barato de acústios. O resto de hortaliças, minhoca, para quem é criador de minhoca, mas é mais negócio vender a minhoca do que dar para as galinhas. É mais caro até que você ganhar mais dinheiro vender a minhoca do que dando para as galinhas. Mas, ele também tem aqui a algaroba, tem aqui os insetos, vários tipos de insetos que a galinha gosta de correr atrás dele. Você pode até fazer um insetário, criar insetos para dar para as galinhas. A gente pode, por exemplo, criar aqueles gôgulos, criar morotós da mandiçoba, das moscas, as moscas vão sentando em cima da água da mandioca e vai colocando os ovos ali naquelas burbulhas que vão sair da árvore, do gás cianírico que está saindo e ali vai sair os morotós, as larvas graúdas da mosca, que é a larva da mosca, e aquele morotó ali que a gente chama uma lagartona é rico em proteína. Aqui também a gente pode produzir batatas, pode produzir tubérculos para dar para as galinhas também. E aqui o Brasil está mostrando uma pastagem com amendoim forrageiro. O amendoim forrageiro forra bem o chão, é uma excelente fonte de proteína para as galinhas, para as galinhas. vão se alimentar dessa forragem, vão achar um inseto de boveira para elas comerem também, elas estão tomando um sol, estão fazendo exercício, estão namorando, elas gostam de tomar também um banho de areia, então é muito legal para a saúde dos animais que a gente chama de bem-estar animal. Está bem incorporado, hoje eu falei isso no primeiro vídeo. Então, o que a gente pode substituir também das rações industrializadas? No lugar do milho, você pode colocar a mandioca. E se for a mandioca mansa, que a gente chamou de mandioca de mesa, ou aipim, melhor ainda, porque na mandioca brava você tem que deixar, por exemplo, triturar as folhas para sair o acionido que é o veneno, para fazer um feno. Mas se for a parte aérea, as folhagens do aipim, não precisa ter esse risco todo de envenenamento, você pode estar bem fresca ou com uma pequena pré-secagem ali, já está bom. A própria raiz da mandioca também, se for a mandioca mansa, não tem risco nenhum de intoxicar as galinhas. Mas a mandioca brava, a mandioca comum de fazer farinha, a gente tem que triturar essa mandioca raiz, botar para secar, tem até uma máquina que você faz aqueles cortes, aqueles filetes, que é chamada desintegradora, e bota para secar e faz aí o feno da rasca da mandioca. Batata doce, alternativa também para o milho, porque tudo isso aqui é o que? É fonte de amido, fonte de carboidratos. A frutose, a fruta é rica em frutose, os açúcares, que são fontes de energia também. Então, no lugar do milho, eu posso botar também mais coisa para diminuir os custos do milho. No lugar do faralho de soja, que é a fonte de proteínas, eu tenho faralho de trigo, eu tenho as leguminosas, que a gente já falou, da leucena, da melicídia, do andu, da alfafa. A gente pode ter levedura, regiões que produzem cerveja, indústria de cerveja, produz muita levedura. Então, o pessoal até compra essa levedura dessas indústrias para fazer ração para a pecuária. Os insetos, que eu já falei, vou mostrar aqui no instante, minhocas, caracóis, fontes de minerais. No lugar do fosfato bicálcico, eu posso usar o que? O calcário, pode ser o calcário calcítico, as cinzas, que também é rico em cálcio, em minerais também, casca de ovos, tem gente que até guarda os ovos para botar para secar, triturar, moer, botar para secar e faz a casca do ovo, que é o pó da casca do ovo. Então, já diminui também esse custo aqui do fosfato bicálcico. O pó de rochas, que é muito utilizado, inclusive, na produção orgânica, o pó de rochas tem 25% de cálcio e, além de ter mais de 70 minerais dentro dele também, o que é uma boa contribuição na parte de vitamina, de fibra, de outros minerais para as galinhas. Farinha de ostra, esse pessoal do litoral que produz ostra, no mar, geralmente aquelas cascas da ostra ali, eles jogam como se fosse um lixo. Você pode pegar esse material, triturar e fazer essa farinha de ostra, que serve não somente de ração para os animais, as galinhas, mas serve também para você complementar o sal marinho, o sal mineral dos animais e até a fonte de adulto das plantas. Em fonte de vitaminas, você tem alimentos variados de origem, tanto animal como vegetal, principalmente as fontes de hortaliças e de frutíferas. Aqui, por exemplo, duas alternativas naturais. Aqui é o quê? Os pintos estão se alimentando de quê? Aqui de cupim. Então, aqui está a casa do cupim quebrada e aqui está os pequenos larmos dos cupinhos ou as pupas. Aqui são fontes riquíssimas de proteína. Os pintinhos aqui estão curtindo bastante essa ração. E aqui você tem o dendê, você pode ter o açaí, você pode ter o coco, você pode ter o licuri, muitas palmeiras que você pode usar também como ração. Plantas medicinais indicadas para emprego na agricultura. Então, o que a gente chama de fitoterapia. É bom que se diga também que o antibiótico muito bom, vou começar com o antibiótico aqui, é a própolis. A própolis confere uma boa resistência para as aves. É extraída das abelhas, daquela própolis. O alho e a cebola são já considerados antibióticos. Eu conheço um anigotor aqui de Mocó, em Santa Bárbara, que ele fazia tipo uma farofa de alho e cebola, que ele triturava tipo no litifador, no pilão, essa cebola e esse alho, misturava com a farinha e dava lá para as galinhas, a galinha caia macando no ar, sem saber, comia tudo e já ficava tudo resistente ao antibiótico. Aí, visitando o vizinho dele, o vizinho falou, rapaz, não tem coisa melhor para as galinhas ficar resistentes do que a casca do cédulo, o chá e bota na bebida delas. Os agricultores são muito sabidos, eles têm essas experiências ancestrais de conhecimento de plantas medicinais. A babosa, para cicatrização, para inflamação, a bananeira, muito usada para verminose, tanto a casca da bananeira, o tronco da bananeira, algumas cascas, principalmente, as cascas nas folhas, bom para combater verme e diarreia. A citronela é uma planta parecida até com capim santo, ela é repelente, tem muita gente que pode até na cama das galinhas, para repelir, o que eles chamam de pichilinga, tipo um piolho que dá nas câmaras da galinha, que estressa bastante as galinhas. Erva de Santa Maria também é uma planta repelente e é bom para verminosa também. Eucalipto, infecções respiratórias, é desinfetante, é bom para combater verme. A goiabeira é muito comum utilizar para diarreia, é distingente, que até usa na medicina humana para combater colesterol alto, açúcar, essas coisas. Hortelã miúda, também é muito usada como antiparasita, verminose, sedativa, digestiva, analgésica, tônica, anestésica. O limão, você pode espremer o limão também, é até um bactericida, porque ele não deixa a água ficar ácida, então, ele alcaliniza a água, é bom para infecção respiratória, é bom para o gobo, aquela galinha que fica tossindo, fica gosmenta, é um melão sacaetano, também é bom para esse gobo, é bom para verminose, para febre, para diarreia. O nin, também serve para você afastar aqueles piolhos, eu falei da cama no instante, aqui repelentes, o nin também serve como verminose. e a pitangueira, as folhas da pitanga, você pode dar com febre, então, tudo isso aqui, você pode fazer em fusões ou chás e dar na água de beber para as galinhas. O Programa Nacional de Sanidade Avicula do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que a gente chama de MAPA, define aqui nessas instituições normativas como a biosseguridade da avicultura, então, a necessidade de vacinação das aves. Lá nas aves de postura, as aves que estão produzindo ovos, tem aqui a vacina de Newcastle, a de Castro é uma doença que dá muito nas aves e que muitos agricultores camponeses, agricultores familiares perdem muito as galinhas de mortandade muito grande porque não vacina seu plantel. Então, a galinha de postura de 3 em 3 meses é bom vacinar contra a Newcastle, porque ela esparrama essa doença e pode matar o plantel todo de uma vez só. O Gumboro, 7 dias de nascido, o pintinho ainda, depois você reforça com 15 dias e com 35 dias. A Bronquite, você vai dar de 3 em 3 meses e a boba de aqueles caroços que fazem umas verrugas que dá na cabeça da galinha, você pode vacinar depois de 70 dias. Tem muitos agricultores criando galinha de uma forma muito tradicional que não está fazendo nada disso aí. Se a gente quiser ganhar dinheiro, fazer uma agricultura mais comercial, é bom a gente atentar para essa legislação toda aí. Já a galinha de corte, que é o frango para abate, a carne, o frango, então a Newcastle o pintinho já recebe uma dose aqui com 10 dias, por 20 dias recebe um reforço. E o Gumboro, com 10 dias também, o pintinho novo já recebe essa vacina aqui. Observe que só morre por 20 dias porque com 45, 60 dias em diante esse frango já está sendo abatido. Então não precisa estar vacinando perto do abate já, porque nem é recomendável. E qual a viabilidade econômica desse projeto que é aquele a galinha? Então primeiro reduz a despesa na alimentação das famílias que você vai ter ovos e carne daquelas galinhas que já mais velhas vão ser abatidas ou do frango, quem queria frango de corte, então já diminui bastante esse custo da alimentação que é um custo muito alto para a economia familiar. Garante o consumo de médio de 15 dúzias de ovos por mês. Então ovos que eu estou falando aqui é ovos de verdade, ovos caipira. Receita suficiente para continuar na própria atividade ela não se banca desde quando as árvores de descarte também contribuirão para melhorar a alimentação da família e a aquisição de ração para o período de crescimento das novas aves. Com esse dinheiro que você vender você vai comprar novos pintos, nova quantidade de ração e vai tocando o seu negócio. E aqui a gente mostra umas fotografias de granjas comerciais cooperativas aqui, principalmente uma cooperativa pode acessar esse equipamento todo aqui para você ter os ovos já certificados. Aqui por exemplo uma experiência de Espírito Santo. Então o companheiro Heitor, médico veterinário colega nosso no tempo da IBDA ele estava visitando aqui essa granja lá no Espírito Santo de uma cooperativa do Espírito Santo. Aqui está Sítio Bocaiúva que é uma granja que tem aqui perto de Filipe Santana inclusive o colega Heitor dava consultoria nessa granja lá ele foi tomar esse curso lá no Espírito Santo para se aperfeiçoar mais ainda para trabalhar aqui nessa granja. Observe a higiene aqui, tudo certinho as exigências sanitárias que o Ministério de Agricultura exige. Então está aqui uma granja realmente tudo desconforme isso que eu falei. Para o agricultor familiar que tem pouca renda para grupos pequenos você não vai conseguir botar um ovo desse no mercado porque a exigência é muito grande para você ter isso aqui tudo higienizado tudo azulejado altura do pé direito e não sei o que as instalações adequadas então de repente só na cooperativa para você ter acesso a essas instalações todas aí. Então está aqui mostrando a granja Bocaiuga e Filipe Santana está aqui os ovos já prontos para comercialização tudo já embalado com código de bar com marca com validade tudo isso que o mercado exige. Aqui é um trabalho de você observar a ovoscopia quem é o ovo que está velho quem é o ovo que está novo quem é o ovo que está bom para fertilizar ou não aqui no caso a ideia mais é vender os ovos não é fertilização não é fazer incubatório não. Aqui está o colega Heitor o colega do Cori visitando lá essa classificação de ovos claro que os ovos maiores vão ter um preço melhor os ovos menores vão ter um preço menor então passa por essa classificação manual mas tem também outras mecanizadas aqui a gente tem já os ovos prontos para comercialização aqui já está a marca essa aqui no caso tipo caipira grande então vai ter um preço melhor porque são os graúdos tudo com código de barra tem até aqui os valores nutricionais e aqui já está no mercado já sendo apertado seu standzinho aqui seu box da galinha caipira então tem sua marca seu marketing marca comercial e aqui está mostrando já finalmente aqui no nosso trabalho a visita de agricultores que iam conhecer lá esse centro de formação lá na Cruzeiro do Mocor então tem aqui o colega Heitor recebendo aqui uma turma de agricultores de agricultoras que tem interesse na criação de galinhas então está aqui esse o duplo que a gente chamava de árvores caipira da IBDA do governo do estado da Bahia e os estudantes da Fundação Bradesco que era aqui de Feira e Santana visitando aqui as instalações tirando suas dúvidas e aqui tinha até autoridade de Angola lá que vieram da África sendo recepcionados aqui por Heitor com o médico veterinário e pelo colega Verdival que trabalha com a gente até hoje aqui na Bahia Terra aqui jovem de vários municípios trazidos até por colegas nossos também que vinha trazido essa delegação toda aqui para conhecer de perto criação de galinhas caipiras que é a associação de maioria o município quase 80 quilômetros aqui de Feira e Santana diria até 100 quilômetros então está aqui a turma vindo lá de longe para conhecer a experiência aqui de galinha caipira feita pelos veterinários da IBDA então está aqui também visita de produtor de vários municípios do território aqui da Portal do Sertão e até de outros territórios que vinham de longe conhecer essa experiência esse trabalho e nas considerações finais a gente pode considerar o que? o baixo nível de organização dos agricultores familiares é preciso se organizar mais em associações comunitárias em grupos de produtores em sindicatos em cooperativas então geralmente nem a existência de cooperativas isso é um ponto muito fraco porque você vai ter que vender ou só de forma artesanal de forma clandestina muitas vezes sem acessar mercados maiores então por exemplo se você quer vender ovo caipira ou frango de corte para um mercado institucional como o PA o PNAE que é o Programa Aquisição de Alimentos o PA o Programa Nacional de Alimentação Escolar que é o PNAE tudo tem que ser passar por essa classificação toda por essas exigências então se você não tem cooperativa você não vai conseguir vender esses produtos lá dentro é um mercado muito bom mas muito exigente também então outro problema é a inexistência de gestão de empreendimentos agroindustriais então naquelas cooperativas que eu mostrei do Espírito Santo do Sítio Bocaívo de Feira Santana você precisa ter uma gestão mais profissional percebe que o nosso colega Heitor era até um consultor de lá ou seja um médico veterinário que também foi capacitado mais ainda por lá para dar assistência então muitas cooperativas se quebram aqui no Nordeste por falta de gestão porque precisa de ter um administrador de empresa um contador precisa de dinheiro de alimento esse negócio todo aí exige um pouquinho de conhecimento a mais e quais os fatores que dificultam a transposição das barreiras burocráticas sanitárias então é aquela exigência toda que já falei do Ministério da Agricultura né então considerações finais a agricultura familiar necessita de estrutura de beneficiamento da produção que eu falei somente através de cooperativas vamos acessar aqueles equipamentos todas a exigência toda da legislação para comercializar seus excedentes atendendo as exigências do mercado e exigências sanitárias e se você for trabalhar com ovo orgânico com a agricultura orgânica é mais exigência ainda você de repente pode nem usar mais o milho transgênico a soja transgênica que o pessoal está usando inclusive na galinha as caipiras hoje a gente já é outro papo né então se vocês gostaram do nosso vídeo eu chamo vocês para o debate então a gente espera vocês lá no chat eu estou sempre acompanhando lá as discussões vocês podem fazer as perguntas de vocês ou até relatar também suas dúvidas suas experiências que enriquecem também o nosso debate então se vocês gostaram eu agradeço e peço que vocês visitem o nosso canal Verde Já para quem não conhece ainda e se gostar curto, se inscrevam compartilhem e desde já eu agradeço a atenção de todos vocês que ficaram até o final aqui do nosso vídeo ok então que Jesus nos dê um bom final de semana nos abençoe e namastê até o próximo vídeo e aí Obrigado.